Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu venho trazer pra vocês várias opções de perfumes da minha coleção que vão muito na vibe, assim, para o outono, sabe? E eu espero muito que vocês gostem dessas indicações. Se você já curte esse tipo de vídeo, não deixe de deixar aqui o seu likezinho do amor, tá? Porque isso me ajuda muito. Se inscreve aqui também pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. É importante você se inscrever e ativar também o sininho de notificações, beleza? E me siga lá no meu Instagram pessoal, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Agora, sem mais enrolações, vamos lá comigo. Gente, eu já começo pedindo desculpa pra vocês, mas hoje está tendo obra aqui, tá? Perto da minha casa. Então tá com alguns barulhos aí. E eu espero muito, muito, muito que vocês não se incomodem com isso, tá bom? Mas, infelizmente, não tem como eu gravar em outro momento. Tem que ser agora. Enfim, vamos lá para as recomendações, né? O primeiro perfume que eu quero super indicar pra vocês, gente, é o perfume que eu estou usando hoje. Que é o Le Diamant, tá? Da Valentino Viegas. Esse perfume é inspirado no Le Parfum de Elisa Abe, gente. Esse perfume é muito gostoso. Só que eu não acho que ele dá pra ser usado num verão, sabe? Por exemplo, no dia que chegou aqui em casa, eu passei ele. E estava de dia, né? Estava sol. Não estava tipo um sol de rachar, mas estava sol. E eu senti que ficou demais. Eu senti que não mornou, sabe? Então, eu acho que é um perfume que eu vou conseguir usar mais no outono, em climas mais amenos, em dias mais frescos. Porque esse perfume tem uma nota de mel branco, sabe? Não aquele mel que a gente vê no Scandal. É o mel diferenciado. É o mel sofisticado. Só que esse mel deixou forte. Deixou meio intenso. Então, é um perfume que eu acho que não combina muito pra estação que nós estamos agora. Que ainda é verão, né? Então, assim, pro outono vai ficar perfeito esse perfume. Principalmente à noite vai ficar muito, muito, muito gostoso. Tá bom? Eu sinto a saída dele um pouquinho artificial, assim. Eu não gosto muito dos primeiros momentos. Vocês sabem que eu sou bem sincera com vocês, né? Eu acho que tem uma saída, assim, meio diferenciada. Um cheiro, assim, bem estranho, sabe? Meio resinoso. Mas depois, quando ele vai sentando na pele, ele vai ficando muito, muito, muito gostoso. Muito sofisticado também. Tá bom? Esse Le Diamant aqui da Valentino Viegas, ok? Ele é, sim, um perfume gostoso. Mas é só essa saída que me incomoda um pouquinho. Próxima fragrância aqui, gente, que eu super recomendo pra vocês. É esse daqui da O Boticário, que é o Coffee Woman, tá? Que é o tradicional aí da marca O Boticário, da linha Coffee. Esse perfume, ele é muito, 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 muito gostoso. Ele tem um cheiro de caputino. Mas é aquele caputino bem cremoso, sabe? Aquele caputino bem lactônico. Nossa, muito gostoso esse perfume, gente. Ele tem uma elegância, mas ao mesmo tempo ele tem um toque gustativo, sabe? Que é muito gostoso, de verdade. Vocês precisam conhecer essa fragrância. Eu senti ela na loja há um tempo atrás. E eu não gostei do cheiro. Olha como é que é maluco, né? E aí teve uma época aí da O Boticário que eles fizeram uma promoção nessa fragrância aqui. Saiu por 80 reais, se eu não me engano. E aí eu falei assim, não, então agora é a hora de investir, né? Mesmo não gostando, gente. Às vezes eu faço isso. Mesmo não gostando assim de primeiro momento na loja, eu falei assim, não, eu vou investir. Eu comprei e eu me apaixonei pela fragrância. Parece que, não sei se tava oxidado lá na loja, não sei o que aconteceu. Só que tava completamente diferente. Tava um cheiro forte, meio estranho. E aqui eu não sinto esse toque estranho, sabe? É um perfume que ele traz um aveludado. Ele traz um conforto pra quem tá usando. Eu acho que ele combina mais pro outono por esse toque mais adocicado. Ele é levemente ambaradinho, sabe? Então ele passa essa sensação mais aconchegante, pra climas mais amenos. Eu acho que ele se encaixa melhor nessas ocasiões. Embora eu também acho que ele é um perfume super versátil, tá? Mas eu acho assim, pra selecionar, né? Pra gente escolher, pra gente dar um norte pras fragrâncias que a gente tem. Eu super colocaria ele pra outono. Eu acho que entra muito pra essa estação, ok? O Coffee Woman, tradicional da Boticário, que é um perfume delicioso. Beleza? Próxima fragrância aqui, gente, que eu super recomendo pra vocês também. Eu tenho resenha aqui no canal dessa fragrância. Se você quiser dar uma olhadinha, vou deixar o link aqui no box de informações. É o Ilia Plena, da Natura. Gente, esse perfume, ele é uma bomba atômica. Sério. Ele é muito, muito, muito forte, assim. Muito intenso, muito marcante. Ele tem algumas nuances de especiaria, sabe? Que faz ele ficar um perfume super diferente. Mas muito gostoso. Ele é um perfume marcante, intenso, potente. Ele tem umas nuances adocicadas, tipo uma floralidade bem adocicada, sabe? Junto com essas especiarias. Mas não o torna um perfume ruim. Por incrível que pareça, é um perfume que sempre que eu mostro nos vídeos, as pessoas falam que amam muito ele. Embora eu achava, né, que ele seria um perfume que não iria agradar todo mundo. Pra vocês verem como é muito louco. Ele é, assim, um perfume muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo, que projeta muito. Toda vez que eu uso esse perfume, eu sou super elogiada. E pra mim, ele combina muito com o outono, né? Porque o outono normalmente tá um dia mais friozinho, né? Um clima mais tranquilo. Não tá um sol tão forte, né? Dependendo do dia também. Porque aqui no Rio de Janeiro é meio louco, né? A gente vai pra praia no inverno. É nesse nível. Então, assim, eu acho super que entra pra outono, sabe? Em estações mais amenas mesmo. E ele é um perfume muito gostoso, gente. Muito gostoso de verdade. Se você não usa nas borrifadas, até que dá pra usar no dia a dia, tá? Mas, assim, eu acho que ele vai entregar 100% à noite, gente. À noite, no frio, sabe? Maravilhoso demais esse perfume. Eu tenho resenha. Dá uma olhadinha pra você entender tudo sobre essa fragrância. Outra coisa também. Nós temos parceria com a Vera Bento. A Vera Bento disponibiliza um cupom para o nosso canal, ok? E você colocando o cupom EDUARDAMAR, você ganha um desconto na sua compra. Você pode comprar esse perfume lá no espaço dela, tá bom? Então, entra no espaço dela, coloca esse cupom de desconto pra você ganhar um descontinho aí na sua compra. Beleza? Próxima fragrância aqui, gente. Que é um perfume novo na minha coleção. Chegou ontem, tá? Mas eu confesso que eu não gostei dessa embalagem. Eu achei muito feia. Que é esse aqui da Parfum, gente. Ó. Ele é o Girl, tá? Inspirado no Girl of Naud. E ele sabe também. Ele é um perfume, gente. Eu odiei essa embalagem. Sério. É muito feia. É muito feia. Olha essa tampa. Não falando mal da marca, porque eu amo e eu tenho vários perfumes da marca. Mas essa embalagem aqui, gente, não dá. Sério. Enfim. Olha aqui a embalagem de 100ml. Ó. Esse é de 100ml e esse é de 50ml. Eu mandei pra uma menina lá no meu Instagram que a gente virou amigas, né? BFFs. Que a gente... Que ela me segue aqui no canal e ela me seguiu lá no Instagram. A gente conversa sempre. Eu sempre falo pra vocês que a gente tem uma interação diferenciada lá no Instagram. E eu falei assim, olha, eu não gostei do frasco. Mandei foto pra ela. Ela falou que a tampa mudou. Ela ficou de me mandar a tampa que era, né? Mas acabou que não me mandou ainda. Gente, sério. Tá que o perfume é maravilhoso. Ele é muito gostoso de verdade. Ele tem um toque amendoado aqui. Muito bom, assim. Muito envolvente. Só que ao mesmo tempo extremamente confortável. Ele é muito bom esse perfume de verdade. Ele não é ruim de forma alguma. Só que essa embalagem a gente não dá. Se eu visse essa embalagem na loja, eu não ia comprar. Mas infelizmente eu não tinha muita noção, né? Das embalagens. E o bom, né? Querendo ou não, é bom porque essa marca Parfum tem três opções de volumetrias. Tem de 100, tem de 50 e tem um outro que eu acho que é de 30, se eu não me engano. Que tem uma embalagem menorzinha, assim, pra bolsa, sabe? Mas essa de 50ml, gente, não dá. Não dá de verdade. Mas o cheiro é muito bom, tá? O cheiro é muito bom de verdade. Mas eu sou um pouco apegada nos frascos, sabe? Eu confesso que eu sou meio chada com isso. Se o frasco for feio, eu não compro. Gente, eu não compro, assim, por exemplo, se eu tô numa loja, aí eu vejo que um frasco é meio assim, sabe? Eu acho que o frasco ele chama, é a apresentação do perfume. Então eu acho que faz toda a diferença ser um frasco bonito, sabe? Não precisa ser um frasco chique, um frasco caro, um frasco robusto. Mas olha aqui, sabe? O acabamento do perfume da Valentino Viegas. Vocês conseguem perceber a diferença do frasco? Se você visse numa loja, qual perfume você gostaria de sentir? Desse frasco aqui ou desse aqui? Seja bem sincera comigo. Mas enfim, gente, é porque, né, é o meu jeitinho de ser, né? Eu falo mesmo. Mas, enfim, é um perfume, sim, muito bom. Ele tem essas nuances amendoadas, tá? Ele tem um toque, assim, bem envelopado, bem aveludado. E ele é um perfume muito envolvente, muito gostativo. Ele tem um cheirinho de pistache. Então pensa nesse toque amendoado, meio cremoso, sabe? Com esse toque de pistache que dá um toque diferenciado. Mas é muito envolvente, é muito confortável ao mesmo tempo, ok? E é um perfume muito, muito, muito agradável, beleza? Próxima fragrância aqui, que vai um pouco na vibe desse aqui, não são perfumes iguais, tá? Mas pode ser que se você gosta de um, você pode muito bem gostar do outro. Que é o Good Girl Lager, da Carolina Herrera. Que é um perfume maravilhoso, gente. E ele tem nota de doce de leite, gente. Ele tem umas nuances florais, tipo flores de laranjeira, sabe? Então pensa nesse toque floral. E a flor de laranjeira, muitas das vezes, ela traz um toque meio cítrico, meio fresco. Como se fosse um toque meio esverdeado, sabe? Um toque realmente de limpeza. Um toque adstringente. Normalmente, nos perfumes, ele é bem trabalhado. O que faz ele ficar com um cheiro muito gostoso. Mas ele tem esse cheiro, assim, mais fresco, mais vivo. E tem um contraste com o doce de leite. Que é uma nota doce, né? Já diz até o próprio nome. E doce lactônica cremosa. Então pensa nessas nuances. E essas nuances não fazem o perfume ficar diferente. Não fazem o perfume ficar ruim. Mas fazem o perfume ficar equilibrado. Sabe? É aquele perfume que você sente que você usa. E não te incomoda. Mesmo em estação esquente. Pelo menos eu super uso, gente. Até mesmo no verão. Tô usando ele aberta. Nesses últimos dias. Até mesmo no verão eu uso bastante ele. Porque é um perfume que não me incomoda. Mas eu tenho que lembrar pra vocês que eu gosto, né? Eu sou uma formiguinha. Eu gosto de perfumes doces. Então, mesmo o perfume sendo super doce. Assim, tipo vibe pink sugar. Eu uso no verão e não me incomodo, gente. Então, assim. Isso é muito particular, né? Claro que se você for mais sensível. Se você não gosta de fragrâncias adocicadas. Talvez esse ladinho do doce de leite te pegue. E você não consiga usar em estações muito quentes. Então, se você é dessas. Você pode super usar ele no outono. Né? Que é a proposta do vídeo de hoje. Que é um clima mais ameno. Um clima mais tranquilo. Que você vai usar. Vai te dar essa envelopada. Vai te dar esse lado aconchegante na pele. Mas não vai ficar over. Sabe? Amo demais esse perfume. Super recomendo pra vocês. Realmente é um perfume muito gostoso da Carolina Herrera. Tá? O Good Girl Léger. Próxima fragrância aqui, gente. Muito gostosa também. É esse aqui. O Biografia Assinatura. Olha o meu frágil. Olha o meu líquido. Já tá bem ambarado. Né? Mas ele já vem assim. Bem ambaradinho. Sabe? Mas eu acho que ele deu uma escurecida a mais. É um perfume, gente. Muito, muito, muito incrível. De verdade. Ele tem umas nuances aqui. É... Eu sinto umas frutas secas. Sabe? Ele também tem um toque amendoado na fragrância. Mas não é o mesmo amendoado que eu sinto aqui. Beleza? São amendoados diferentes. Mas é um perfume, gente. Sensacional. Quem compra ele pode até não gostar, né? Porque ele é, assim, um perfume forte. A Natura tem esse ponto que faz perfumes bem fortes. Bem potentes. Mas não dá pra negar a qualidade desse perfume, sabe? É um perfume muito bem feito. Ele tem uma evolução muito incrível. É um perfume que chama muita atenção. É um perfume forte. É um perfume intenso. É um perfume pra chegar chegando. Sabe aquela pessoa que quer se arrumar e fala assim... Não, Duda. Hoje eu quero me arrumar porque eu quero causar. Amiga. Vai nesse aqui. É um perfume muito intenso, tá? Você tem que gostar dessa proposta, né? Você tem que entender que ele é, assim, um perfume forte. Mas ele é um perfume muito bom. E ele é muito adocicado também, tá? Se você não gosta de perfumes doces, amendoados, ambarados, com floral. Ele também tem um floral bem marcante aqui. E algumas nuances tipo de frutas secas. Talvez esse perfume aqui você não goste. Mas se você é dessas que gosta mesmo de chamar a atenção. De chegar chegando. Cara, muito gostoso esse perfume pra você comprar. Pra você adquirir. Tá bom? Eu adoro ele. Só que eu confesso que eu não acho ele muito versátil. Não é aquele perfume pra você usar em várias ocasiões. Eu acho que ele fica mais restrito ao outono, tá? Em climas mais amenos. E ao inverno. Mas tirando essa questão dele não ser tão versátil. É um perfume maravilhoso. Ok? E última fragrância que eu também tenho resenha aqui no canal. É o Una Somos da Natura. Gente, o que que é esse perfume? O que que é esse perfume? Ele tem um toque que me lembra, tá? Lembra uma nota, um toque. O Ilia Plena. Eu tenho resenha desse perfume aqui. Tá? No canal. Eu falei as comparações. Quais são os perfumes da minha coleção. Que vão na vibe dessa fragrância aqui. Não é um perfume igual ao Ilia Plena. Mas eles trabalharam uma nota em comum. Isso não dá pra negar. Tá? Só que aqui. Ele tem umas nuances mais amendoadas também. Olha que louco. Todos os perfumes assim. Eu acho que perfumes amendoados lembram bastante o outono. Ele tem essas nuances amendoadas. Abaurilhadas. Junto com esse toque de especiaria. E tem tipo umas frutas vermelhas. Que fazem ele ficar muito gostoso. Muito envolvente. Ele também é um perfume para outono, inverno. Tá? Não acho que ele fica muito, muito, muito perfeito no verão. Ok? Embora tenha esse detalhe que eu falei pra vocês. Que eu gosto de perfumes doces. Então assim. Eu não sou muito parâmetro. Né? Mas é um perfume sim. Muito, muito, muito gostoso. Tá gente? Vale muito a pena vocês conhecerem. Vocês comprarem. É uma das melhores linhas do mercado nacional. Assim de perfumaria. Eu adoro muito a linha Una. Por exemplo. Se você vê a linha Lili. A linha Elise. É muito famosa na Boticário. Mas a performance assim. Da fixação. E da projeção. Eu não considero a mesma. Eu acho a linha Una superior. Tá? Mas eu amo a linha Elise. Eu tô adquirindo os perfumes aos poucos. Gosto muito da linha Lili também. Só que a linha Una não dá, gente. É uma linha diferenciada. É uma linha cara sim. É uma das linhas mais caras da Natura. É a linha mais cara da Natura, na verdade. Né? Na perfumaria. Enfim. Mas é uma linha... É um dos perfumes da linha Una. São perfumes que valem a pena. Eu não vejo ninguém que comprou algum perfume dessa linha se decepcionar, se arrepender. Claro que essa questão de você não gostar da fragrância é muito particular. Né? Porque cada um vai gostar de um cheiro diferenciado. Mas falar que é um perfume que não fica. É um perfume que não projeta. Falar que é um perfume ruim. Que não evolui. Que é um cheiro mais do mesmo. Gente, não tem. Não tem como falar isso. Porque é sim uma linha maravilhosa. Que vale cada centavo. Embora seja caro. Né? Vale cada centavo. Fora que você também pode comprar com várias promoções. Né? Então é um perfume que eu amei demais. Eu tenho resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui no box de informações. Pra você dar uma olhadinha. Entender tudo sobre essa fragrância. Que nesses vídeos de tema não dá pra dar muitos detalhes. Né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Por isso que eu sempre recomendo as resenhas. Pra vocês darem uma olhadinha. Caso vocês tenham interesse na fragrância. Vocês entenderem melhor. E ver se entra para o seu gosto pessoal. Pro que você procura dentro da perfumaria. Beleza? Mas é um perfume, gente, que vale sim muita pena. Ele tem umas nuances abaunilhadas. Que deixou ele muito gostoso de verdade. Aquele perfume sensual, sabe? Muito bom. Vale muito a pena o Na Somos da Natura. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ok? Comenta aqui embaixo pra mim. Pra você que tem algum desses perfumes. Você usaria eles no outono? Ou vocês acham que eles entram para outras estações aí? Comenta aqui que eu quero saber. Ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!